A Coruja Conta Histórias Era uma vez, em uma floresta verdejante cheia de vida, que vivia uma coruja chamada Dona Coruja. Ela não era como as outras corujas que dormiam durante o dia e caçavam à noite. Dona Coruja amava a luz do sol e tinha uma paixão por contar histórias. Todas as manhãs, quando os primeiros raios de sol douravam as folhas das árvores, Dona Coruja subia em um galho alto e frondoso da sua árvore favorita. Ali, ela se sentava majestosamente, seus grandes olhos amarelos brilhando com sabedoria e alegria. As crianças da floresta sabiam que era hora da história e vinham correndo de todos os cantos. Coelhinhos saltitantes, esquilos travessos e até mesmo filhotes de ursos sonolentos se juntavam ao redor da árvore, ansiosos para ouvir as palavras mágicas de Dona Coruja. Com sua voz suave e melodiosa, Dona Coruja transportava as crianças para mundos fantásticos, onde fadas dançavam entre flores, dragões voavam pelos céus e animais falantes viviam em harmonia. Ela contava histórias de bravura e amizade, de amor e perseverança, sempre com um toque de humor e sabedoria. As crianças ouviam encantadas, seus olhos arregalados de espanto e imaginação. Elas aprendiam sobre valores importantes, como a importância de ser gentil, honesto e corajoso. E, acima de tudo, aprendiam a acreditar em seus sonhos e a nunca desistir de seus objetivos. Quando o sol começava a subir mais alto no céu, sinalizando o fim da manhã, Dona Coruja descia de seu galho e se despedia das crianças com um aceno de cabeça sábio. As crianças agradeciam com sorrisos largos e corações cheios de alegria, sabendo que no dia seguinte teriam mais uma aventura emocionante com as histórias da Dona Coruja. E assim, dia após dia, Dona Coruja continuou a encantar as crianças da floresta com suas histórias maravilhosas. Sua voz se tornou um farol de luz e esperança, guiando as crianças em sua jornada pelo mundo e ensinando-lhes as lições mais importantes da vida. Moral da história A imaginação é um poder incrível que pode nos levar para qualquer lugar. As histórias podem nos ensinar valores importantes e nos inspirar a sermos melhores pessoas. É importante compartilhar nossos dons com o mundo e fazer a diferença na vida dos outros. A Coruja conta histórias Era uma vez, em uma floresta verdejante cheia de vida, que vivia uma coruja chamada Dona Coruja. Ela não era como as outras corujas que dormiam durante o dia e caçavam à noite. Dona Coruja amava a luz do sol e tinha uma paixão por contar histórias. Todas as manhãs, quando os primeiros raios de sol douravam as folhas das árvores, Dona Coruja subia em um galho alto e frondoso da sua árvore favorita. Ali, ela se sentava majestosamente, seus grandes olhos amarelos brilhando com sabedoria e alegria. As crianças da floresta sabiam que era a hora da história e vinham correndo de todos os cantos.